Ok, como memorizar as cifras? Você vê, já percebeu que você vai lá no site pegar a cifra de uma determinada música, pegar os acordes daquela música, e não tem Dó, não tem Ré, não tem Mí, não tem Fá. Então tem cifras, letras que representam os acordes. Então vamos fazer uma brincadeira aqui, uma forma de memorização para você aprender rapidamente as cifras, certo? Então vamos começar assim, primeiro eu vou fazer uma pergunta para vocês. Você não está entendendo nada, né? Alabe-se-se-dó-der-ré-é-me-fá-je-sol. Tá aí, gente? Eu não estou falando nenhuma língua, não estou falando nenhuma língua diferente. Eu estou justamente falando A-E-L-A-B-E-C-E-D-O-D-E-R-E-E-M-F-á-je-sol. Gente, você vai associar. Alá, Alabe-se-se-dó-der-ó, Alá, pensa em Alá, Deus. Alá, então vamos ali pra A, é lá. Alá, como é assim, Alá, Alá. Vamos lá. Vamos ver. Alá. Alá. O que eu uso? Alá. Alá. Mesi buku. Pensa em mesi em francês. Mesi buku. Agora pensa em mesi em meio. Pensa de. Desi. Alá, mesi. Desi. Ah, mesi. Alá, mesi. Você acorda cedo. Para ir para a escola. Você acorda cedo. Então você acorda cedo. 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 Vê que legal? Alá, mesi sedó. Ó. Digamos que a moça entrou numa rua sem saída. Está dirigindo. E não tem como ela manobrar o carro. Para voltar. Então o passo engraçadinho. O homem gosta de ir perto do baixo. As mulheres quando estão dirigindo. Passa engraçadinho. E vê ela tentando lá aquele negócio. Eu disse. E, derré minha filha. Derré. Que assim não valeu. Derré. D, erré. Ó. Letra D. É, é. D, é. Legal. Alá, mesi sedó de ré. Alá, mesi sedó de ré. Certo. A letra da palavra vai a letra M. M. Como é que se escreve? O nome pode ser da palavra M. Letra M. 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 Futebol no Brasil. Futebol. Quem comanda futebol no mundo. É FIFA. Ó. Futebol. É FIFA. Chutei aqui. Não dá para ver não. Mão já chutei. É FIFA. F. Futebol é FIFA. F. É FA. F. FA. Certo. No teto. Nós temos o que no teto? Nós temos G. Sol. G. Sol. Ah. Saquei. G. É só. Então está aí a dica para você ver mais rapidinho. Alá, mesi sedó de ré. É M. FFA. G. Sol. Se você falar. Ah. Parece até uma língua diferente. Alá, mesi sedó de ré. É M. FFA. G. Estranho, não é? Alá, mesi sedó de ré. Faz uma dica aí. Você faz o exercício assim. Alá. Escreve várias vezes. Você vai conseguir um alá, mesi sedó de ré, é mi, FFA, G. Depois você tenta trocar as línguas. Faz o exercício que vai dar certo. Tá bom? Tem umas coisinhas, depois coloca o M minúsculo, o M no, certo? Isso aí é mais fácil. O mais complicado é esse aqui que os alunos têm. Então está aí, querido aluno, para você tirar essas dúvidas aí ou se esquecer. Volta aqui nesse vídeo e assiste. Escolar os concursos vai fazer o melhor para você, tá bom? Estamos na discussão de vocês. Valeu, gente. Tchau. 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 Tchau.